Toda vez que aparecer essa vinheta, fique alerta, porque a Aqualab, Laboratório de Análises Médicas e Ambientais, vai estar aqui para lhe alertar e lhe dar uma dica super bacana. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde revela que milhões de pessoas adoecem diariamente em função de alimentos contaminados? Hoje em dia, grande parte da população, assim como eu, faz suas refeições fora de casa, não é? E a maior preocupação que a gente tem é sobre a ausência de glúten, lactose ou de agrotóxicos. E a gente não se preocupa com a higiene do alimento. A segurança alimentar tornou-se um problema de segurança pública. Faça a sua parte, dê preferência a estabelecimentos que estejam dentro das normas de segurança e que não ofereçam riscos à saúde dos seus clientes. A Aqualab garante a qualidade dos seus produtos, realizando análises em águas, alimentos e cosméticos. Você, empresário, siga as instruções do Ministério da Saúde e invista na segurança dos seus clientes. E você, cliente, faça a sua parte. Exige o selo da Aqualab, para ter certeza da qualidade do que está consumindo. Aqualab, desde 1984, garantindo a qualidade em análise de águas e alimentos. Semana que vem, nós voltamos com mais um Alerta da Aqualab. E aí